Sr. Presidente, a todos, o senhor tem meu apoio, o pastor Vira, nessa questão das igrejas. Hoje, infelizmente, algumas pessoas veem a igreja como empresa, veem a igreja como comércio. Nós sabemos que a igreja vai além disso. A igreja hoje tem um papel social na comunidade. A igreja desenvolve um papel muito fundamental dentro de cada bairro. Muitas vezes, muitas pessoas não passam dificuldades, não passam necessidade, muitas pessoas muitas vezes não cometem suicídio por conta de um pastor, por conta de uma igreja que ali visita, por conta de algum respaldo espiritual que acaba tendo. Então, a igreja, ela não é apenas igreja, ela é uma questão social. Ela vai além das funções de igreja, além da função do culto, além de você apenas adorar e você pôr a Deus naquele ambiente. Então, é isso que precisa ser levado em conta. Então, nós temos que, sim, aprofundar esse debate. Uma outra coisa, nós tivemos uma audiência durante a semana a respeito da Lagoa da Quinta da Belo Linda. Durante a audiência, foram levantados alguns assuntos. Nós colocamos a proposta de fazer, diminuir, na verdade, a profundidade da Lagoa, diante de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada. E aí surgiram algumas informações, algumas solicitações a respeito das contrapartidas anunciadas pelo Gazeta, das contrapartidas, o que é ação, o que não é ação. Então, só para poder esclarecer, já nos chegou todas as informações que eram daquela região, tudo que é referente à Lagoa da Quinta da Belo Linda, todos os investimentos que serão feitos naquela região, todas as obras que vão acontecer, o que é contrapartida, o que não é, o que é de ação que está vindo de um TAC junto ao Ministério Público. Então, já nos chegou toda essa situação. Então, nós estamos aí analisando e nós vamos passar para todos os municípios e também para os vereadores no decorrer da semana. E aqui também fica para a gente a questão da CPI da Covid, que está sendo aí cogitada junto ao Senado, junto aos órgãos federais. Eu falo que eu sou a favor, eu acho que nós temos que sim aprofundar, mas essa CPI também tem que pegar aí os municípios e também os governadores. Porque se pegar governador, vai faltar o Gema nesse Brasil, para pegar todo mundo aí das coisas que aconteceram durante essa pandemia. Nós não sabemos se tem hospital que é de campanha ou é para campanha, né? Nós não sabemos se é hospital aí para a Covid, de fato, se são hospitais de campanha ou são hospitais para ser usado aí durante a campanha eleitoral. Nós não sabemos. Então, tem coisa que precisa ser analisada, né? Consegui identificar também que os mesmos testes aqui vencidos na cidade de Bauru, existem esses testes também em outras cidades vencidos. Governo do Estado, ó, dê o teste, haver navio para todas as cidades, né? Sabemos que aqui na cidade de Bauru, esses 9.500 testes, nós estamos analisando todas as situações, é aproximadamente 500 mil reais jogado no lixo. Imagine as outras cidades por aí, literalmente, um desperdício de dinheiro, literalmente, caixa para a campanha do ano que vem, caixa para a campanha do ano que vem. Então, que essa CPI avance e que ela também pegue municípios e pegue também governadores, porque vai faltar o gema para tanta gente que andou desviando dinheiro nessa pandemia. Assim, eu agradeço a minha oportunidade, presidente.